Olá, tudo bem? Estamos iniciando a edição desta sexta-feira de nosso TJ Regional aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD, SBT. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Para você que nos acompanha pelo YouTube, também muito obrigado. Não esqueça de compartilhar com os amigos o nosso link para que eles também fiquem muito bem informados. Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. DETRAN intensifica ações de fiscalizações na região, aumentam os atendimentos de pessoas com problemas respiratórios em Tucruí. Independente segue firme para o jogo decisivo deste sábado no Navegantão. Estas e outras notícias você vai ver agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. DETRAN intensifica ações de fiscalização nos municípios da Regional do Lago. De acordo com a chefia de operações do DETRAN, com a chegada do período de final de ano, as ações de fiscalização foram intensificadas para garantir mais segurança. Nós temos feito as orientações devidas, as regularizações devidas, e estamos aqui enfatizando a necessidade das pessoas verificarem seus documentos, se estão em dia, verificar as condições do veículo, se forem viajar, ou também se não forem viajar, se forem circular aqui na cidade. Porque a gente ainda encontra muito veículo que está com licenciamento em dia, mas ele está passível de remoção pelas condições. O pneu já está na marca TWI, os parabrisas, os vidros do veículo estão comprometidos, muitas vezes porque eles estão quebrados, estilhaçados. E a gente vem dando essa orientação e ao mesmo tempo regularizando essas situações que comprometem a segurança na via pública. Ela reforçou que as equipes de fiscalização estão realizando diversas ações nos municípios da região. À medida do possível, a gente sempre fala que é desproporcional o número de infrações e crimes de trânsito em relação às fiscalizações, porque elas são demonstrativas, nós não temos efetivo para cobrir 24 horas. Então a gente conta com o apoio da população mesmo, da sociedade em geral, para que se comprometa com a responsabilidade social no trânsito, no sentido de cometer menos imprudência, de passar a ter um comportamento seguro, utilizar o capacete. Se você hoje ficar no centro da cidade, você vai observar pouquíssimas pessoas utilizando o capacete de segurança no município, que é um dos grandes índices alarmantes nos sinistros. Hoje, se você fizer um apanhado no Hospital Regional de Itucuruí e na UPA, boa parte das pessoas que estão ali são devido sinistros no trânsito com motos. De acordo com a chefia de fiscalização do DETRAN, dos municípios atendidos pela equipe aqui na região do lago, o município de Itucuruí é o que inspira sempre maior atenção por parte das equipes de fiscalização. Ainda é Itucuruí, porque Itucuruí recepciona muitas pessoas que vêm trabalhar no município, de municípios próximos. E aí nós estamos aqui justamente falando, explicando, absorvendo essas situações e ao mesmo tempo orientando as pessoas a se deslocarem regulares para cá. Nós já temos uma demanda muito alta, a nossa frota aqui é muito grande, ela ainda é muito inadimplente. Somente as fiscalizações demonstrativas melhoraram bastante, mas a gente ainda precisa desse apoio social. O município tem feito infinitamente ações educativas aí, orientado às pessoas. O DETRAN tem trabalhado diurnamente e noturnamente nesse sentido, mas a gente ainda vê um pouco o retorno da sociedade nesse sentido. O Cajima, distribuidora especialista em distribuir qualidade, trabalha com uma infinidade de produtos de marcas como íntimos, Rouglas, Xuxinha, Sempre Livre, Elcev, Minuando, Albany, Francis, Monange, Panasonic e outros. Nosso trabalho é levar até você soluções que facilitam o seu dia a dia. São produtos de higiene e cuidados pessoais, bazar, bebidas, alimentos e muito mais. Nas suas próximas compras em um supernorte. Perto de você, procure nossos produtos. O Cajima, distribuidora, jeito oriental de fazer distribuição. Independente Tucuruí segue em preparação para o jogo decisivo deste sábado no Estádio Navegantão, que pode garantir o acesso à elite do futebol paraense. O Independente Tucuruí segue com a preparação dos atletas em ritmo intenso. Na tarde desta quinta-feira, o elenco participou das atividades para o jogo de sábado, que poderá garantir, em caso de vitória, o acesso à elite do futebol paraense. Jogo difícil, como foram os dois outros confrontos que tivemos contra esse mesmo adversário. Agora mais ainda, mas o grupo está ciente da importância. É o jogo mais importante para o clube na temporada. Jogo que pode colocar o Independente de volta à elite do futebol. Esse sempre foi o nosso objetivo desde que chegamos aqui. O grupo está bem focado, tem correspondido bem, tem compreendido muito bem aquilo que a gente quer quanto estratégia de jogo para essa partida decisiva. E a gente busca também tirar proveito do fator casa, de jogar em casa, onde a gente treina diante do nosso torcedor. A gente pede que o torcedor compareça, para que ao final desses 90 minutos decisivos, nós possamos comemorar juntos o retorno do Galo Elétrico à elite do futebol paraense. De acordo com o treinador, alguns atletas ainda são dúvidas para a partida deste sábado. Algumas dúvidas em virtude de lesão. A gente vai aguardar até a última hora. O departamento médico está trabalhando de forma incansável para colocar todos à disposição. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai estar preparado, vai dar conta do recado. Sabe da importância do jogo, sabe que esse é o momento do algo a mais, de fazer aquilo que a gente ainda não fez até aqui. Para que, se Deus quiser, a gente possa coroar esse trabalho com o acesso. O atacante Luquinha resumiu o cenário que o elenco segue nesta semana em busca do acesso. Todo mundo motivado, todo mundo preparado, treinando forte. Com certeza que sábado a gente vai conseguir fazer uma bela partida e vai conseguir buscar a classificação. O elenco segue trabalhando de forma intensa ao longo desta semana. E espera reviver aqui dentro de casa, no Navegantão, no sábado, o acesso à elite do futebol paraense. O ingresso é apenas R$ 10,00 na loja Centro Juca Jóia, é esporte. É um preço muito bem acessível, que qualquer pessoa pode comprar. No dia aqui a gente está vendo como é que vai fazer, se aumenta ou não. Mas a gente está pensando no torcedor e no pensamento, talvez a gente deixe R$ 10,00 até no final do jogo mesmo. Estamos só aguardando uma reunião com o prefeito para ver o que é a posição dele. Com certeza ele já deu posição positiva, que vai ajudar. Ajudar não, sempre está ajudando nós, né? O prefeito Alexandre Siqueira, quero agradecer pelo apoio, juntamente com o senhor Edmilson Tazó de Assento, o pessoal do Mauro da Mactron, Augusto Informática, o senhor Alexandre Barbosa, lá da ABS. Todas essas pessoas estão ajudando, né? O Valdemar da Comática, da Vegetarismo, são pessoas que são parceiros. E nós continuamos pedindo ajuda das pessoas, dos empresários que queiram comprar lojas de ingressos para doar para os seus colaboradores, para a gente lotar esse navegantão aqui, fazer um estilo, aquela decisão contra a Cametá, contra o próprio Paropebra, que nós botemos 10 mil pessoas aqui dentro, que foi o maior público que já teve aqui dentro do navegantão. E com isso, celebrar com muita expectativa positiva esse acesso para a elite do futebol, né? Com certeza, é o maior pensamento positivo. A gente já foi lá dentro, trouxe um resultado muito positivo, né? Empatemos lá com eles, de um a um. E aqui, perante nossa torcida, nós não vamos fazer vergonha. Com certeza, a gente vai para cima e vamos consagrar aí, com todos nós, junto, a torcida, os diretores, jogadores, levar o time do independente à primeira divisão, um local que nunca deveria ter saído. Polícia Militar reforça as barreiras com abordagens no trecho da portaria da Vila após denúncias de ações de criminosos no local. A medida de reforçar o policiamento foi estendida ao longo desta semana, depois da informação de ações de criminosos no trecho da guarita da Vila, residencial aqui no município de Tucuruí. Tenente Júnior, é mais uma medida no combate à ação criminosa aqui no município, assim que a PM ficou sabendo dessa ação aqui no município, né? Exatamente, Kleber. Ficamos sabendo dessa informação, dessa denúncia que teve esse roubo lá na entrada da Vila Permanente. Infelizmente, não recebemos a informação se foi procedido o boletim de ocorrência, se foi feito, que é muito importante fazer, para que nós tenhamos noção do que realmente está acontecendo na cidade. Mas, de antemão, o comandante do batalhão, Tenente Coronel Maciel, já tomou algumas medidas, né? Para que reforçar o policiamento lá. Então, a população pode ficar tranquila que de 5h30 da manhã até as 8h30 da manhã sempre vai ter uma viatura fixa lá na entrada da Vila Permanente, fazendo barreiras policiais, para reforçar o policiamento preventivo, Kleber. Evitar que criminosos possam cometer crimes lá. Sempre nós temos uma viatura lá, o dia todo na Vila, além de outras operações que acontecem. No quilômetro 11, 17h, entra uma viatura que fica até quase meia-noite lá também, reforçando o policiamento. Então, são várias medidas somadas para reforçar o policiamento na Vila e garantir lá, Kleber, a segurança que sempre teve na Vila. Então, nós pedimos à população da Vila Permanente que confie na Polícia Militar, confie na Polícia Civil, nos órgãos de segurança pública. Se tiver alguma denúncia, algum crime que aconteceu, faça o registro do boletim de ocorrência, que vai nos ajudar a mapear a mancha criminal e direcionar o nosso policiamento para um policiamento mais eficiente, para os locais onde realmente estão acontecendo os crimes. Nós vamos continuar firme e forte, garantindo a segurança que lá sempre teve. A gente tem exemplos de ações que já foram bem sucedidas e que continuam dando bom resultado, como no centro da cidade, quando se trabalhou um policiamento diferenciado em razão justamente desse dado que foi coletado, né? Justamente. A criminalidade, Kleber, ela é dinâmica. Então, em cima desse dinamismo da criminalidade, nós temos que atuar com inteligência, com eficiência, com estudo para mapear essa criminalidade e conseguir direcionar o nosso policiamento para que ele tenha um resultado mais exitoso. Qual é o resultado? É evitar que os crimes aconteçam. E se acontecer algum, que nós possamos fazer uma repressão ali imediata e fazer a prisão dos criminosos, ou posteriormente a Polícia Civil conseguir fazer a repressão de fato. Então, nós contamos com a população para continuar acreditando no trabalho policial, fazer as denúncias através do 98110176, é um telefone, funciona com um WhatsApp, 24 horas por dia, todos os dias da semana. E se caso, infelizmente, ocorra algum tipo de crime, que faça a denúncia, faça o boletim de ocorrência para que nós consigamos, de fato, mapear e trabalhar em cima dessa mancha criminal. Perfeito. Obrigado, Tenente Júnior, pela Polícia Militar, com uma resposta de imediato diante do fato que chegou ao conhecimento das autoridades, em especial da Polícia Militar, aqui em Tucuruí. Agora eu quero falar sobre o trabalho do Governo Federal, que está fazendo no Pará, em parceria com o Estado e os municípios. Para começar, o Governo Federal investiu na construção da nova DOCAS, na reforma do mercado vira o peso, e nas obras da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153, ainda tem investimento na duplicação da BR-316, na pavimentação da BR-308 e na ponte sobre o Rio Xigu. E vamos com cinco novos campi de institutos federais. Um campus de ensino superior, duas policlínicas e uma maternidade. É, pessoal, são mais de 720 obras e ações do novo PAC Seleções, que vão beneficiar 142 municípios paraenses. Ah, e tem o Minha Casa Minha Vida, que já garantiu moradia para mais de 8 mil famílias, e o Luz para Todos, que já beneficiou mais de 35 mil famílias. É isso, gente. O Governo Federal investe no Pará para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Veja a seguir. Aumentam os atendimentos de pessoas com problemas respiratórios em Tucruí. O esquenta Black Friday do comercial Oliveira já começou. Tem central de ar a grato 12 mil BTUs, inverte, em 10x de R$ 269,90 nos cartões. Tem smart TV 32 polegadas, dá sempre apenas R$ 999,00 a vista. Tem fritadeira Airfryer e Tatiaia de R$ 499,00 por apenas R$ 299,00 a vista. E central de ar Elgin 9 mil BTUs, inverte, em 10x de R$ 239,90 nos cartões. Desconto de verdade você encontra no comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Semana dos Estofados na loja Eletro Ramos Magazine. Aproveite nossa incrível variedade em sofás de dois e três lugares, de canto ou com porfe e muito mais. É a oportunidade perfeita para renovar sua sala com conforto e qualidade. Não deixe passar essa chance de transformar seu espaço e garantir um ambiente aconchegante e confortável. Parcelamos tudo em doze vezes sem juros no crediário ou com vinte por cento de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine. A loja do vinte que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de vinte reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do vinte. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super NB? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até quarenta dias que pagar. Podendo parcelar em até três vezes. Está esperando o quê? Venha garantir a economia do mês. Super vende bem. A opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à feira municipal. Já é novembro e as ofertas da Black já começaram na Loja Centro. A hora é agora. Tem airfryer a partir de R$ 249,90 a vista ou nos cartões. Refrigerador Electrolux, duas portas. De R$ 4.129,00 por R$ 3.199,90 nos cartões. E você escolhe lavadora sugar 10 quilos ou centrífuga britânia por apenas R$ 499,90 a vista ou nos cartões. Vem conferir, está imperdível. Mês da Black na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletroramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super vende bem, a opção certa da dona de casa. Aumento os atendimentos de pessoas com problemas respiratórios nas unidades hospitalares de Itucuruí. Ela está presente em todos os cantos. Basta olhar para frente que a visão e o cheiro de fumaça são rapidamente percebidos. Queimadas, cada vez mais frequentes, são as causas dessa agressão à natureza e à vida humana. Seu Pedro costuma fazer voos de ultraleve. É seu esporte favorito. Geralmente, durante as decolagens, ele registra cenas impressionantes de pôr do sol e paisagens. Mas, os últimos cliques têm sido de horizontes tomados por fumaça e uma visão nada agradável. Para você ter uma ideia, a fumaça, às vezes, nos tempos atuais, até impede a aviação. Nós que voamos visual, nós precisamos ter um horizonte de 7 quilômetros à frente para nos permitir voar. Enfim, essas mudanças estão ocorrendo, né? O calor também, a sensação térmica também, a gente percebe ter aumentado. Mas o que, assim, bem visual mesmo é a fumaça. A fumaça no ambiente está muito forte. E foi em ultraleve que sobrevoamos a região para mostrar melhor essa triste situação. O voo nos permite uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, preocupante com a qualidade do ar que nós estamos respirando. Na unidade de pronto atendimento de Tucuruí, houve um aumento considerável nos atendimentos a pessoas com problemas respiratórios. Ultimamente, nós temos experimentado um aumento significativo nos atendimentos dos pacientes que chegam com problemas respiratórios em decorrência da inalação de fumaça. Ontem mesmo, nós atendemos um caso de um paciente que veio na sua moto da vila para Tucuruí e não conseguiu ir ao trabalho por conta do quadro de insuficiência após inalar a fumaça. Vale lembrar que isso é ocasionado porque as queimadas liberam gases tóxicos e partículas finas que podem, inclusive, adentrar a corrente sanguínea. Então, além dos problemas respiratórios que certamente ocasionam, podem ocasionar também problemas cardiovasculares. O amanhecer do dia está sempre assim, cercado de fumaça. Decolamos com o drone para mostrar o quanto a situação está complicada na zona urbana da cidade. Nas ruas, pessoas reclamam do que têm visto inalado nos últimos dias. Michelle procurou atendimento médico após apresentar problemas respiratórios. A gente faz o possível, né, para não vir, para não vir, tenta tomar todos os tipos de medicamento e tudo, mas aí não tem jeito. A tosse, a respiração muito ruim, a cidade está empicheada de fumaça, né, então, assim, quem tem problema de sinusite, meu Deus, o negócio está feio. Aí eu já fico preocupada com a minha mãe e eu já durmo, nem durmo no quarto junto com ela, já durmo na sala para que ela não venha também estar com essa tosse. E até mesmo dentro de casa tem um cheiro de fumaça. Dentro do quarto, dentro do quarto, e olha que a casa é toda fechada, você fecha e a fumaça para todos os lados. Está um absurdo isso, sinceramente. Até mesmo para praticar um esporte ao ar livre, ficou mais complicado com tanta fumaça. Nós, né, que somos do esporte, praticamos esporte, estamos correndo atrás aí de uma boa saúde, só que, de certa forma, acaba interferindo sim, não só na nossa vida, né, mas como nas idosas, crianças, acho que as autoridades devem, sim, tomar providências do caso para que isso venha melhorar para nós, para a nossa população. E está difícil, não está? Sim, muito difícil. Encontro do Conselho Diocesano da Pastoral da Diocese de Cametá reúne dezenas de padres. A gente está aqui na Chácara dos Padres, vamos conversar com o Padre Sandro Giovanni, vamos conversar aqui também com o Bispo, eles que estão no encontro aqui muito importante para a comunidade católica, não só aqui de Tucuruí, mas também de toda a nossa região. Esse encontro reúne padres de toda a nossa região, são 10 municípios que estão participando e trata exatamente do Conselho, né, das pastorais que se reúne nesse momento para confraternizar, mas também para discutir muitas pautas importantes da comunidade. É o encontro do Conselho Diocesano de Pastoral da Diocese de Cametá, onde tem como principal objetivo fazer o momento de reflexão, avaliação e planejar a caminhada para o ano de 2025, né, e é uma oportunidade que nós temos então de estarmos reunidos como igreja particular da Diocese de Cametá, Igreja Católica, para podermos encaminhar então as demandas que virão dentro daquilo que fazemos uma reflexão, tanto a nível local, mas também pautada numa reflexão a nível universal da Igreja Católica Apostólica Romana, né, com as orientações que nos vêm do Santo Padre, o Papa Francisco. E esse encontro conta também com a participação da comunidade, né, que costuma também estar presente, até porque são vários dias que esse encontro acaba acontecendo e com isso contando com a participação da comunidade. Isso, é o encontro onde reúne tanto as autoridades eclesiásticas como o bispo da Diocese de Cametá, os padres, né, todos também de nossa Diocese, né, os religiosos e religiosas também, e os leigos, de modo geral, que assumem as atividades pastorais, os serviços, movimentos em nossa Diocese. Tá certo, muito obrigado, padre, parabéns, né, por esse encontro tão importante. A gente está aqui com o bispo também, né, Ivanildo, que vai conversar com a gente, também veio se fazer presente nesse encontro tão importante aqui para a comunidade católica, não só de Itucruí, mas de toda a nossa região que está reunida aqui nesse momento. Sim, como o Santo Padre reúne toda a igreja em sínodo, o bispo diocesano também reúne toda a sua diocese em conselho ou assembleia. E aqui nós temos a representatividade das 20 paróquias que fazem a Diocese de Cametá com 10 municípios. Neste encontro, nós buscamos, com muita serenidade e responsabilidade, meditar, avaliar e propor o caminho da Igreja Católica para todos os nossos fiéis. E este caminho, nós temos a alegria de anunciá-lo amanhã, o que nós queremos viver para o ano de 2025 em conselho. Até porque, diante dessas pautas que foram colocadas aqui, cada um tem uma ideia diferente, cada um traz uma proposta diferente, então é necessário conversar, dialogar e chegar a um denominador comum, algo que possa realmente trazer o benefício à comunidade de modo geral. Isso, a Igreja Católica, ela trabalha com o tripé, comunhão, participação e missão. Aonde quer que esteja uma comunidade católica, ela é consciente do caminho que faz a Diocese de Cametá, pois vivemos neste tripé, como eu já confirmei, comunhão, participação e missão, para que todos sejamos um. Então, muito obrigado, parabéns pelo encontro, obrigado também aqui ao Padre que está marcando presença e fazendo parte aqui também da organização deste evento tão importante para todas nós. Começou o fim de semana completão lá no Mix e Matheus, é qualidade, variedade, economia que fazem a diferença nos seus lucros. Você aí do Mercadinho aproveita para repoujar o estoque da semana toda com a qualidade que seus clientes adoram. Aproveite os preços do fim de semana completão para garantir os ingredientes do cachorro quente que faz sucesso na sua lanchonete. O novo jogo de talheres que deixa a mesa do seu restaurante ainda mais bonita e toda a economia que faz sucesso em qualquer negócio. E não para por aí, o festival de boteco e churrasco Mix e Matheus chegou com tudo. Tem carnes selecionadas com aquele precinho imbatível, petisco para deixar os seus churras ainda mais saborosos e bebidas geladinhas para você curtir com a galera. São ofertas imperdíveis em tudo o que você precisa para fazer o boteco e o churrasco dos seus sonhos. Não perca essa chance de economizar e saborear o melhor. Bom pessoal, agora aqui no nosso TJ Regional chegando o Floresta News. E é claro, aquele que nos ajuda a atualizar as informações, Neto Alves. Nossa, boa noite. Seja bem-vindo, Neto. Boa noite, Osvaldo. Boa noite. A você que acompanha o programa TJ Regional, o Floresta News desta sexta-feira, 8 de novembro, vem destacando os principais fatos e acontecimentos em Tucuruí, no estado do Pará, no Brasil e no mundo. Na área policial, a gente já vem direto para o município de Tucuruí. Até porque ontem a Polícia Civil do estado do Pará, através de um trabalho excepcional da Delegacia de Polícia Civil, da 15ª Seccional, Superintendência, Delegacia de Divisão de Homicídios de Tucuruí, conseguiram lograr êxito na captura de um indivíduo que estaria aí roubando diversos aparelhos celulares lá na Vila Permanente, como também na cidade de Tucuruí, né? Cometendo o famoso assalto à mão armada. A gente não fala no sentido de mão armada porque não foi pego no momento ali alguma arma, armamento, decorrência disso. Mas com ele, a polícia conseguiu, através de imagens, identificar que ele era a pessoa suspeita de ter roubado esses sete celulares tomados de assalto aí de jovens, ali estudantes da escola Rui Barbosa, pessoas que estavam na parada de ônibus. Então, em decorrência desse fato aí, a Polícia Civil apresentou ontem na Delegacia, ele tentou fugir, mas foi capturado. Oswaldo? Ah, e tá bom, né? Porque o pessoal aí fica à mercê, exatamente, de uma situação como essa, né? De uma pessoa que se apropria de um bem que não é dele e, às vezes, com uma ameaça forte, né? Isso realmente tem que tirar um indivíduo como esse de circulação porque ninguém merece essa ameaça, né? Então, a pessoa tem um bem, custa muito ter e a pessoa, às vezes, usando até arma mesmo, né? A ameaça porque a gente sabe que as pessoas acabam se livrando da arma quando começa a perseguição policial e a polícia, às vezes, não encontra arma com ele porque ele acaba se livrando. Mas vamos a um outro assunto também que é relacionado à gripe. Nós estamos num momento muito crítico, muita fumaça e tudo mais. Qual é a recomendação? Olha só, Oswaldo, a gente vem falando a importância desse cuidado com a saúde. A gente destacou, né, que a vacina contra a influência está acontecendo até o dia 28 de novembro desse mês. É importante você se deslocar até a unidade de saúde aqui do município do Curuí, onde você estiver acompanhando nesse momento o programa TJ Regional. E, claro, atualizar o calendário vacinal, a carteira de vacinação, até porque a vacina contra a gripe, ela reduz aí a gravidade, né, em decorrência da doença respiratória e até mesmo o óbito devido à situação. Então, é importante destacar que você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando, não atualizou a sua carteira de vacinação, se desloque até a unidade de saúde, evite, né, aí um problema respiratório em decorrência desse período de fumaça, período da chuva que está se aproximando, as fortes chuvas que se aproximam à nossa cidade de Tucuruí, ao nosso estado do Pará. Em decorrência disso, é sempre bom esse cuidado com a saúde, Oswaldo. É importante, pessoal. Olha, eu estava dando uma olhada na previsão do tempo a médio prazo, só há previsão, uma probabilidade de 50% de chuva a partir da próxima quinta-feira em Tucuruí. Eu até que digo que fiquei até com uma meio mais ou menos contente, porque o ano passado nós tivemos uma estiagem muito grande. Se já tem uma probabilidade de chuva, é importante, mas junto com a chuva, naturalmente, essa mudança de clima é favorável à gripe. E é claro, olha, pessoal, até hoje, dia 8, dia 8, nós temos a vacinação para a influenza, contra a influenza, para os grupos prioritários. Você até que nos assiste agora, ainda dá tempo de tomar lá no posto de saúde do Santa Mônica, você que é da prioridade. Mas a partir de amanhã, no próprio Santa Mônica, abre-se aí, está um novo momento de vacinação. Na campanha que vai ter da prefeitura em seu bairro, lá no Santa Mônica, nós teremos já, para o público em geral, a vacina contra a influenza. É oportunidade, né, Nath? Com certeza. Maravilha. Então, você, né, o Oswaldo já deixou a informação, então, pega essa informação e se desloque amanhã lá para o bairro Santa Mônica. A sua vacinação, colocada em dia, é muito importante. É, olha, pessoal, e é como diz o meu amigo João Marques Cardoso, é de mamando a caducando, ou seja, a partir de seis meses de idade, você pode tomar a vacina contra a gripe. É importante porque, amigos, uma gravidade, isso foi chamado a atenção, inclusive, pelo próprio governo do Estado, viu? Essa campanha aí foi chamada a atenção, exatamente, para você se vacinar a partir de amanhã. Vai ser para todas as idades a partir de amanhã, nessa campanha que começa no Santa Mônica, a partir de segunda-feira, em todos os postos, já estão abastecidos, inclusive, pelo menos foi o que nos informou o pessoal da imunização. Rapaz, nós tivemos uma surpresa da polícia, a polícia fez uma surpresa no aniversário, conta para nós essa história. Olha só, Oswaldo, né, o André Railan, uma criança, ele é fã da polícia militar, e o sonho dele era ter a polícia em seu aniversário. A mãe, o tio, a família organizaram um aniversário para ele na escola, na creche, lá no bairro da Nova Conquista. Em decorrência disso, os policiais militares foram chamados pela mãe dele para participar desse aniversário. Uma surpresa para a criança, que ao ver os policiais se emocionou, de felicidade, de gratidão, até porque, assim, quem é fã, desde pequenininha, a gente fala assim, a gente tem uma admiração, até a gente tem admiração pelo corpo de bombeiros, pela polícia militar, então, por algum lado, pelo exército, e essa criança é fã da polícia militar aqui de Tucuruê. Muito importante ver que a equipe do 13º Batalhão de Polícia Militar, composta pelo sargento Rodrigo, soldado Tauã, soldado Barrada, foram lá nesse aniversário, se fizeram um presente e realizaram o sonho de uma criança, e ver a alegria de uma criança é muito linda, Oswaldo. Olha, rapaz, e o tema, corta para cá, olha só, o tema do bolo, olha, com o carrinho, né, da polícia militar, o nome do aniversariante, atrás da decoração também, com o pessoal da polícia, parabéns, polícia militar, presente na comunidade, criando afetos, que são muito importantes também para essa relação com a polícia. Mas, infelizmente, a gente teve que noticiar também um acidente grave na BR-422, é isso? Exatamente, Oswaldo, o trecho sentido Tucuruê, novo repartimento, a gente pode ver no vídeo que está passando na sua tela, um momento que equipes do Corpo de Bombeiros estão ali fazendo o resgate da vítima, né, um homem que não teve o nome identificado, mas ele segue consciente nesse momento que ele sobe, trazendo na maca pelos agentes de saúde aí, que tiveram fazendo esse resgate. Não se sabe o que motivou esse acidente, acabou ali a caminhonete despencando de uma ribanceira, não se sabe se foi devido a uma ultrapassagem, a perda do controle do veículo no momento ali devido à estrada, em decorrência disso causou-se acidente, mas graças a Deus não tivemos nenhum óbito registrado, mas mostra também o trabalho eficaz das equipes que se deslocaram até ali, aquele sentido, né, da entrada de novo repartimento, nesse sentido, esse início de estrada, e aí conseguiram fazer toda essa ação aí para resgatar com vida esse homem que não teve o nome identificado, mas graças a Deus, como a gente pode ver, segue consciente, né, apenas com escoriações, Oswaldo. É, e nós vemos aí uma imobilização feita na perna, né, muito provavelmente alguma fratura, alguma suspeita de fratura, geralmente é feito esse trabalho de imobilização. Mas é isso, Neto Alves, obrigado por hoje, pela sua presença aqui com a gente no nosso TJ Regional. Muito obrigado, Oswaldo, e eu já quero convidar os nossos internautas e telespectadores para seguir o nosso perfil no Sistema Floresta de Comunicação no Instagram, a nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube, baixar o aplicativo do Sistema Floresta aí no seu aparelho celular através do App Store ou da Play Store, e claro, estar conectado e sintonizado na Rádio Floresta 104,7 e na TV Floresta, canal 12.1, SPV, em HD. Aconteceu, está no Floresta News. Muito bem, aconteceu, está no Floresta News, está aqui no News, está aqui na Floresta como um todo. Olha, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais TJ Regional. Tchau, tchau. O esquenta Black Friday do Comercial Oliveira já começou. Tem central de ar a grato 12 mil BTUs, inverte em 10x de R$ 269,90 nos cartões. Tem Smart TV 32 polegadas, dá sempre apenas R$ 999,00 à vista. Tem fritadeira Airfryer e Tatiaia de R$ 499,00 por apenas R$ 299,00 à vista. E central de ar é o GIN 9000 BTUs, inverte em 10x de R$ 239,90 nos cartões. Desconto de verdade você encontra no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Semana dos Estofados na loja Eletro Ramos Magazine. Aproveite nossa incrível variedade em sofás de dois e três lugares, de canto ou com porfe e muito mais. É a oportunidade perfeita para renovar sua sala com conforto e qualidade. Não deixe passar essa chance de transformar seu espaço e garantir um ambiente aconchegante e confortável. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super Vende Bem? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele, você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até 40 dias para pagar. Podendo parcelar em até 3 vezes. Está esperando o quê? Vem a garantir a economia do mês. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à Feira Municipal. Já é novembro e as ofertas da Blacks já começaram na Loja Centro. A hora é agora! Tem airfryer a partir de R$ 249,90 a vista ou nos cartões. Refrigerador Electrolux, duas portas. De R$ 4.129,00 por R$ 3.199,90 nos cartões. E você escolhe lavadora sugar 10 kg ou centrífuga britânia por apenas R$ 499,90 a vista ou nos cartões. Vem conferir, está imperdível. Mês da Black na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletroramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom, pessoal, na entrevista especial desta sexta-feira, aqui no TJ Regional, estou recebendo aqui o Luquinha, o jogador Luquinha. Rapaz, um cara que está disparadamente aí, frente ao time do Independente, como um jogador realmente que tem despontado bastante, nosso presidente Magidi Ramos, que vem conversar conosco exatamente sobre o jogo de amanhã à tarde, que é decisivo e quantos jogos decisivos nós já tivemos e esse é só mais um. Presidente, o nosso, boa noite, seja bem-vindo ao TJ Regional. Boa noite, Osvaldo, boa noite a todos que assistem o TJ Regional. É um prazer estar de novo aqui, né, com o nosso grande artilheiro, um jogador diferenciado que a gente tem, que é o Luquinhas, entendeu? E já também convidar o povo, né, para comparecer sábado, às três e meia da tarde, para esse grande espetáculo, que é o jogo do acesso. Olha, é importante dizer, Luquinha, que um atleta, quando é convidado para um time como o Independente, por exemplo, tu viestes da Tuna, não foi isso? Sim. O nosso boa noite primeiro, seja bem-vindo ao TJ Regional. Luquinha, há uma responsabilidade, primeiro, de entrosamento da equipe, porque o jogador joga com outros, né, em outros times, e aí precisa de um tempo de entrosamento. Tu já conseguiu entrosar, meu filho, com os outros aí, tá tudo dando tudo certo? Tudo certo, boa noite, agradecer pela oportunidade. A gente vem trabalhando muito, né, muito focado, e eu conheço alguns jogadores, já treinaram comigo, já jogaram, e foi fácil pegar essa adaptação, e graças a Deus está dando tudo certo. A gente sabe muito bem que quem tem a responsabilidade, muitas vezes, de fazer gol, né, e eu tenho visto você, embora pequeno, eu comentei com o Jorge Barça, diz atrás aqui, digo, olha, rapaz, o cara é pequeno demais, ele diz, rapaz, ele tem uma habilidade muito grande, tu desenvolvesse essa habilidade exatamente por causa do tamanho, a gente sabe que gente grande, então é um pouco difícil de movimentar o corpo e tal, mas tu tens estado presente muito nos ataques constantes do independente. É uma característica tua boa, né? É, com certeza, é uma responsabilidade muito grande, né, porque sou pequeno, tenho uma estatura baixa, mas graças a Deus Deus me deu um dom muito bom e não falta qualidade, né, e estou podendo mostrar para todo mundo aí. A gente vai lembrar aqui de alguém importante também, que é da seleção brasileira, hoje senador da República, né, também pequeno, mas com grande eficiência. Exatamente isso, presidente, o senhor conhecia de onde o Luquinha, para dizer assim, Luquinha realmente serve no nosso time, eu tenho certeza que ele vai fazer e trazer resultado para o independente. Conte a história de como é que foi para a aquisição do Luquinha, para estar conosco nessa decisão, e ele tem sido, assim, realmente espetacular nessa decisão. Sim, sim, a gente, uma reunião com o professor Herbs, e falou, mas hoje em dia tem um centroavante, tu não vai, né, ele é meio, ele joga pelas beiradas, mas tu não vai olhar para o rapaz pelo tamanho, né, tem aquela veja de tarde que os bons perfumes são em pequeno flasco, e é uma realidade do Luquinha, né, o Luquinha é um cara que tem uma estatura baixa, mas é um cara que tem uma grande habilidade, é um cara que tem um dom de tocar na bola, não tem medo do negócio de zagueiro grande, ele parte para cima, eu sempre falo, eu falo, mas tem aquele outro defeito, muito bem, eu falo, os pequenos são, querendo, são meio brabo, né, meio desaforado, esse é o Luquinha, calma, não, mas eu tenho que ir para cima deles e tal, então, mas tudo bem, só não quero que você vai ser expulso, porque você fez falta no jogo contra o Esmak, que ele não estava lá, né, mas está aí, é um cara, assim, que eu tenho um grande carisma por ele, é um cara que eu converso muito nas conversas nossas particulares, e é um cara que a torcida, é o chaveirinho da torcida, a torcida já tem como aquele ídolo, né, então é um cara que já se identificou com a torcida de Itucuruí, é um cara que tem um dom da bola, é um cara que sabe jogar, tem uma grande habilidade, né, pelo tamanho que ele está, que ele tem no Luquinha, é um cara, para mim, eficaz, e eu tenho certeza que o Independente, tenho certeza não, sempre positivo, o Independente vai subir para a primeira divisão, e tenho certeza de primeira mão, aqui no TJ, já fazendo o convite para o Luquinha, que ele fique no nosso time, que a gente vai fazer o maior esforço de ter ele como time, do time da primeira divisão, né, quando a gente tiver esse acesso, eu já quero convidar aqui, de primeira mão, viu Luquinha, se você está convidado, para ficar aqui conosco, aqui no Independente. Muito bem, Luquinha, uma proposta dessa aqui, ao vivo, desse jeito, para todo atleta é importante, a gente sabe que, quando o atleta se revela, se mostra, e você tem se mostrado muito competente, as oportunidades aparecem, né, e não podem ser perdidas, né? Com certeza, eu fico muito motivado, muito feliz, por estar vivendo esse momento, e podendo estar ajudando a minha equipe dentro de campo, espero amanhã, conseguir ajudar de novo, e fazer o gol dessa, da classificação e do acesso. A gente sabe, Luquinha, porque tem gente assim, que é grandalhão, e os zagueiros são todos grandes, em sua maioria, eles peitam mesmo, vêm para cima do atacante com tudo, e tem que mostrar respeito também, se não mostrar respeito, não tem jeito, né? É, o respeito é fazendo gol, né? Não tem jeito. Eita, e olha pessoal, a gente sabe muito bem, que é muito importante esse jogo, presidente, a gente sabe que, foram vários jogos importantes, nós jogamos contra o Carajás, jogamos contra o Smart, e Tupiranga, fizemos toda essa trajetória até agora, num grupo chamado Grupo da Morte, porque na verdade é esse mesmo, você tem um investimento desse lá, do Carajás, lá em Marabá, que foi investimento milionário, prático para o Pebras, praticamente milionário, trazendo atletas que estão no campeonato brasileiro, jogando para jogar, inclusive do próprio Flamengo, e de repente aqui a gente está dando um show também, que é importante dizer, né? Com certeza, a gente veio da cinza, a gente já chegou a perto da terceira divisão, a gente já foi lá embaixo, um time que estava desacreditado, mas o professor Hermes, quero até parabenizar tanto ele, como toda a comissão, o time independente não é só Luquinha, é ele e mais 10, entendeu? Então é um conjunto, é uma engrenagem, entendeu? Então, quero parabenizar todos os atletas, em nome do Luquinha, quero parabenizar todos os atletas, em nome do Hermes, eu quero parabenizar toda a equipe que está da nossa comissão técnica, então é um conjunto, e a gente já foi lá embaixo, quando a gente foi para Paropeba lá, ninguém acreditava em nós mais. Rapaz, tu disseste que até o chopeiro, até o Mingau, o cara que veio de Mingau abandonou nós. Rapaz, até o cara do Mingau já não desistiu. Mas assim, se eu que estou na frente, se eu que sou o líder, juntamente com a nossa diretoria, eu desisti, eu não posso, então eu levantei, acabei, a gente foi lá, conversou, debatemos e tal, e hoje o independente está aí, há um jogo do acesso. O importante é que a torcida está acreditando, está vendendo bem ingresso, estamos saindo daqui agora para uma reunião com o nosso gestor, o prefeito Alexandre Siqueira, que é o patrocinador máster, entendeu? Não só ele, também como o Edmilson da Loja Centro, Augusto Informática, o nosso amigo Mauro da Mactron, que me chamou agora na chácara dele, comprou 300 ingressos, entendeu? Vegeturismo, então é desse tipo de pessoa que a gente está precisando. E o Luquinha falou para mim, particularmente, o Luquinha me chamou e falou, mas gente, coloca a torcida, solta foguete, vai ter tudo isso independente, a festa, acabei de mandar buscar foguete lá na cidade de Belém, deve estar chegando amanhã, as escolas de samba jaqueira vai estar presente, vai estar presente na Matinho, então tudo que puder, a nossa diretoria não está medindo esforço, nenhum dos nossos patrocinadores estão ajudando, então a gente vai para cima, vamos jogar igual para igual, agora a gente foi lá em Paropeba e conseguimos um grande empate, inclusive quero parabenizar pelo grande golaço que foi o Luquinha que fez lá. É importante, Luquinha, a gente saber que o apoio, olha, coloca, e é importante a torcida, criar consciência de estar presente num evento como esse, que é muito importante do acesso para o independente, o independente campeão do Estado, mas também tem um detalhe aí, se se classificar agora, já vai disputar o bicampeonato da segundinha, diga aí, né? Sim, então já vamos para a decisão, uma decisão meio complicada, a gente vai passar praticamente 20 dias treinando para esperar o final da outra chave, então tudo isso gera custo, é mais um mês de hotel, é mais um tempo de alimentação, é mais um mês de alimentação, e a gente está nessa, todos sabem que na Série B não tem patrocínio, então a gente continua apelando às ajudas dos empresários, se cada empresário compasse 100 ingressos, que é o custo de mil reais para ajudar o time, isso é muito importante, mas está sendo bem vendido, e eu tenho certeza que amanhã a gente vai lotar o Navegantão, casa cheia, com certeza amanhã, casa cheia. Luquinha, casa cheia alegra todo jogador, né? Com certeza, amanhã, se Deus quiser, vai estar muito cheio, e vai fazer, vai ajudar a gente lá, sair com o resultado. Olha aí, tá aí, olha pessoal, a gente fica muito feliz em poder ter recebido aqui o Luquinha, pela primeira vez aqui no estúdio com a gente, olha, sinta-se à vontade outra vez que pudesse estar com a gente, tinha que agradecer primeiro, em nome da cidade do Cruí, você que se revela um grande talento durante esse campeonato, e espero que você faça lá aquele gol, aqueles gols, eu vou falar logo assim, aqueles gols, a gente precisa de muito gol, e a gente possa então garantir essa classificação, e vai ser só uma festa, né presidente? Com certeza, a gente que tem aqui, agradecer o sistema, a casa aqui, né, que sempre teve de portas abertas, aqui no TJ Regional, por vários dias, eu estou vindo aqui frequentemente, sendo muito recebido aqui, e tenho certeza que a população de Cruí pode esperar o melhor do time do Independente, e com certeza amanhã, a gente vai colocar esse time na primeira divisão, do campeonato paraense, para ter alegria nesse navegantão, voltar aquele grande ritual do navegantão com casa cheia. Agora eu quero saber o seguinte, o que o senhor fez com a cabeça de burro que o senhor encontrou lá? Porque, mano, tinha uma cabeça de burro aí nesse estádio navegantão, mas graças a Deus, foi exorcizado. Já se foi, já se foi, e eu falo assim, a gente tem que ter fé, né, a gente já pisou na cabeça da serpente, e é o seguinte, tudo é no tempo de Deus, eu acho que Deus preparou agora, quando a gente estava precisando ganhar das marcas, a gente ganhou, e agora a gente está precisando ganhar do Carajás, com certeza a gente vai ganhar, então a gente não, Deus não vai desperdiçar, a hora certa, eu vou fazer vocês ganharem, tem um pouco de calma, então tudo é tempo de Deus, se a gente ganhar, com certeza a gente já ganhou os marcas aqui dentro, e vamos ganhar o Carajás, porque não é bicho que segue a cabeça, é 11 contra 11. Muito bem, pessoal, obrigado Luquinha pela tua presença, presidente Magente, sucesso lá, vamos estar juntos dessa vez, seja com a camisa independente, ou com a do Botafogo, porque camisa do independente, pessoal, já não tem mais para vender, porque a galera está atrás das camisas todas que tem por aí, até aquelas mais antigas, o pessoal já está vendendo aí, e não tem, não tem, camisa independente já não se encontra mais para vender aqui na cidade, mas assim vai ser, o pessoal vai lá com a camisa que você tiver do seu time, mas vai torcer, que é importante lá no estádio do Navigantão, a partir das 3 horas da tarde, nossa equipe vai estar a partir das 2, mas daqui a pouquinho, eu vou conversar com o Jorge Bausa, ele está aqui com a gente já só aguardando, para a gente conversar do Campeonato Brasileiro, do Copa do Brasil, afinal de contas, decisões do final de semana, e falar um pouquinho mais sobre essa grande transmissão, que vai para todo o estado do Pará, também aqui pelo Sistema Floresta de Comunicação, junto com a Rádio Clube, tá bom? Obrigado, presidente, um abraço a vocês, precisa de um intervalo, mas eu volto já já com muito mais TJ Regional. O Esquenta Black Friday do Comercial Oliveira já começou, tem central de ar a grato 12 mil BTUs, inverte em 10 vezes de R$ 269,90 nos cartões, tem Smart TV 32 polegadas, dá sempre apenas R$ 999 a vista, tem fritadeira airfryer e tatiaia de R$ 499, por apenas R$ 299 a vista, e central de ar é o GIN 9000 BTUs, inverte em 10 vezes de R$ 239,90 nos cartões, desconto de verdade você encontra no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores, extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Semana dos Estofados na loja Eletro Ramos Magazine. Aproveite nossa incrível variedade em sofás de dois e três lugares, de canto ou com porfe e muito mais. É a oportunidade perfeita para renovar sua sala com conforto e qualidade. Não deixe passar essa chance de transformar seu espaço e garantir um ambiente aconchegante e confortável. Parcelamos tudo em doze vezes sem juros no crediário ou com vinte por cento de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine. A loja do vinte que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de vinte reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do vinte. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super Vende Bem? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele, você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até quarenta dias que pagar. Podendo parcelar em até três vezes. Está esperando o quê? Venha garantir a economia do mês. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à feira municipal. Já é novembro e as ofertas da Blacks já começaram na Loja Centro. A hora é agora! Tem airfryer a partir de R$ 249,90 à vista ou nos cartões. Refrigerador Electrolux, duas portas. De R$ 4.129,00 por R$ 3.199,90 nos cartões. E você escolhe lavadora sugar 10 quilos ou centrífuga britânia por apenas R$ 499,90 à vista ou nos cartões. Vem conferir, está imperdível. Mês da Black na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletroramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom, pessoal, agora aqui no nosso TJ Regional, nós vamos falar de esporte. E para falar de esporte, você já sabe, nesse nosso último bloco, nós falamos anteriormente que ele já estava aqui com a gente. Jorge Barros com a camisa do Independente. Afinal, esse final de semana vai ser do Independente, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Vamos lá, né? O último jogo do acesso, né, rapaz? Agora há pouco, né? Estava por aqui o presidente, né? Também estava ali o Luquinha, né? Turma, e realmente ali fazendo aquele chamamento, né? A palavra é chamamento mesmo. Chamamento. Chamamento da torcida para que ela possa vir ao estádio. Dá essa força, porque agora chegou a ver da torcida, né? Verdade, Oswaldo. Então é um momento em que é super importante. Eu vou repetir praticamente um fato que ocorreu em Cametá. Agora o Cametá subiu, porque o torcedor foi para o campo, comprou o ingresso baratinho, mas comprou, mas estava lá também apoiando, ajudando, né? E realmente ali, se Deus quiser amanhã, se Deus quiser toda a nossa torcida, a nossa população, estará todo mundo aderindo a esse projeto do Galo para subir, né? Mais uma vez, né? Está na elite de futebol paraense, primeiro campeão do interior em 2011, onde realmente não poderia ter saído devido a essa história, né? Impressionante o qual o Galo fez. Eu tinha até uma novidade, quer saber agora ou depois? Rapaz, tu vai querer deixar o pessoal ansioso por essa novidade? Novidade que ninguém sabia, só eu sei. Eu e mais duas pessoas e nem o presidente sabe. Estava aqui agora há pouco, não sabe de nada. Não sabe nada ainda? Não sabe de nada. Tu escondeu até do presidente, rapaz? Até do presidente, eu sei por quê. Rapaz, tu anda escondendo. Vamos fazer o seguinte, vocês viram aí uma sequência de fotografias dos atletas do Independente, que vão jogar amanhã a partir das três e meia da tarde, transmissão. E aí eu quero falar, não, eu quero continuar com o Independente aqui. Uma transmissão para todo o estado do Pará, até para fora, porque vai ser transmitido também pela internet, né não? Com certeza, Oswaldo. Tem essa questão que muita gente às vezes confunde, e pode confundir da forma que eu vou falar, porque o mundo todo pode ouvir. Através do YouTube, né? Do site, né? E pode ouvir, sem problema nenhum. Ligou, tendo o aplicativo, tendo a internet lá, o aplicativo foi lá, ouve a Rádio Floresta, só baixar lá, né? Pelo aplicativo e ouve, qualquer lugar. E aí, mas tudo bem. Só que a Rádio Clube do Pará, uma das maiores emissoras do nosso estado, ela vai entrar em cadeia conosco, né? Para a transmissão. E a Rádio Clube é onda de rádio. Sim. A Rádio, então, Santarém, Castanhal, Bragança, Salinas, todo mundo ouve através da rádio, no caso, Rádio Clube. A Rádio Clube, frequência, pela frequência das ondas de rádio. Das ondas de rádio, né? Exatamente. Aquelas que batem lá em cima na nuvem e voltam, vai lá em cima e volta e vai embora, né? E o pessoal do interior, onde não tem internet, assiste, né não? Que é importante isso. Ligou o radinho, vai estar na frequência da Floresta, vai estar na frequência da Clube, nos 144 municípios do estado do Pará. E para fora do estado, pela internet, o pessoal vai acompanhar aqui pelo aplicativo do Sistema Floresta de Comunicação. Na verdade, nós vamos estar no mundo inteiro transmitindo esse jogo. No mundo inteiro. Neste sábado, três e meia da tarde. Adiantaram um pouquinho o jogo? Três e meia da tarde, é devido porque poderá ter a possibilidade de haver pênaltis, né? Ter penalidade. Tem que estar claro também. Embora nós tenhamos o estádio navegantão com iluminação, nós não teríamos esse problema, né? Mas alguns estádios fora, né? Isso. Aí, prevendo isso, também o pessoal já organiza anteriormente, dizendo, olha, o jogo vai ser três e meia porque tem a possibilidade de pênaltis, né? Exatamente. Cinco pênaltis para cada. Se repetir aquele feito de 2015, o campeão está se liberando dos pênaltis. Não, não quero não, quero não, quero não, quero não. Foram dez pênaltis para cada um. Vamos decidir. Vinte pênaltis. Sim, vamos decidir logo dentro das quatro linhas, dentro dos noventa minutos e pronto, acabou, né? É verdade, lembrando que... O pênalti mata todo mundo do coração. Meu Deus do céu. É doida, né? Lembrando que o independente, se vencer, consegue o acesso. Se perder, está fora. Vai de novo para o inferninho ano que vem, né? Volta para a segundinha e só vai para a domingo de cedo, que é para o Parainse, né? Tem esse contexto aí, viu, também, viu? Sim. Se perder, vai disputar ano que vem apenas a segundinha. Só vai se classificar para o ano seguinte, para 2026. 2026 fica fora da competição. A gente sabe que é assim que funciona, né? Que é complicado, sempre é complicado. Mas foi uma situação em que o independente foi colocado durante... Por situações, geralmente, que a gente não cabe comentar agora tudo e nem tem tempo para isso. Mas agora é o momento de, pelo menos, jogar na Série B1, né? Porque o problema é que ele ficou arriscado de ficar e descer para a terceira divisão. Ele chegou a rir com esse risco já, né? Agora, agora, agora. Isso, tá bem, isso. Terceira divisão foi melhor. Logo no começo da competição. É. Poderia... Quase, por nada. Até o cara do Mingau abandonou o independente, porque se ele perdesse lá, já era. Já era, terceira divisão. O cara do Mingau nem vendia o Mingau dele. Nem vendia, é verdade. Ninguém, né? Ninguém poderia ter a possibilidade de ganhar um troquinho. A gente comentou isso há pouco aqui com o presidente. Agora, o independente tem todas as chances aí para poder... Está de volta, né? Está de volta. E uma coisa que eu citei com o presidente. O independente vai disputar, se ele passar agora, o bicampeonato da segundinha. Da segundinha, isso. Você lembra disso? Foi 2009. É, ele tem dois títulos. Tem um título. Tem um título de 2009. O título de 2009, que ele acessou, e depois o título de 2011, que foi campeão paraense. Exatamente, bem lembrado. Olha aí, só como Oswaldo, o rapaz, o cara tem de esporte também. Rapaz, eu tô até doido. Eu guardo algumas coisas de memória aí, que é importante. Olha só, pessoal, mas é importante, é claro, o torcedor. Eu já preparei meu isoporzinho, porque eu não bebo. A pessoa sabe que eu não bebo, né? Então, se eu não bebo, eu gosto de chope no estádio. Já assisti muitos jogos. Vai levar teu isoporzinho. Vou levar meu isoporzinho, porque vai que eu não encontro o cara do chope lá dentro. Já vou levar meu chope, vou comprar por aí, que tem um lugar que vende negócio do chope. Tem, tem aqueles porrudão lá. É, vou levar meu chope por negócio do chope. Eu chopei um lá no mangueirão, de 5 reais, da dona Rita, se não me engano, dona Rita, por assim, 5 reais. Mas tu passa meu amigo um dia todo de chope. É o tal do chope gourmet, tá aqui falando ali, o Honório. Isso, é o gourmet, esse mesmo. Valeu, Honório. É isso mesmo. Mas eu gosto daquele de suco de groselha também. É bom. Tu te lembra disso ainda, Jorge? Mas do suco de groselha, que a gente fazia aquele chope com suco de groselha? Isso, o groselha da época do quissuco, né? Com quissuco, mano. Eu sou daquele tempo ainda. Tu também é desse tempo que eu sei, né? Eu vendi chope, eu vendi chope. Tu vendeu chope também? Vendi chope. Eu também vendi chope quando eu era moleque. Não por muito tempo, né? Olha, o Honório também está falando que ele vendeu chope. Rapaz, nós também vendi chope, a gente entende, né? Nós curtimos bastante a nossa infância, né? Curtimos bastante, graças a Deus. Tem muita gente que é... A gente é aquela criança raiz, né? É, a criança raiz, exatamente. A criança raiz é diferente. Agora, eu tenho um detalhe em relação, por exemplo, a essa transmissão, Oswaldo. Você que está, por exemplo, que vai para o campo, vai ao campo no Navegantão amanhã, leve seu rádio. É importante você levar seu rádio. Por quê? Porque a nossa equipe de transmissão, a equipe técnica, ela vai começar já a preparar todos os equipamentos, inclusive outros equipamentos mais modernos, a partir das 10 horas da manhã. A nossa equipe já vai estar toda montada. Nós vamos utilizar uma equipe muito maior para a cobertura do evento, como também, como nós vamos transmitir para todo mundo. Então, nós teremos mais repórteres, mais dois repórteres, teremos mais dois comentaristas também. Nós temos também o Ratini, que vai narrar. Uma equipe maior, até mesmo, de TV, para que possa fazer uma cobertura ampla em relação a esse acesso, né? Para depois ser muito significante lá na frente. Vai dar tudo certo, Deus quiser. Está toda a torcida aberta, todas as preces feitas, todas as águas bentas jogadas no campo. Vamos jogar de novo água benta no campo, que é importante. É, meu amigo Redinei falou nos programas de manhã, pela manhã, que vai levar água benta, né? Todas as preces. É importante para o esporte. A gente tem uma cadeia de esporte aqui, que eu falo uma cadeia assim, nós temos desde a formação de base, né? A gente tem trazido aqui no nosso programa, tem trabalhado aí naqueles que já passaram pelo esporte profissional, já passaram pelo esporte amador, estão jogando aí as categorias de master, por exemplo, aqui na cidade, que é uma organização. Inclusive, hoje à noite, está acontecendo, começando agora, inclusive. Daqui a pouco, vai ser oito e meia da noite. Oito e meia da noite, está começando aí uma disputa importante de masters também aqui na cidade. Olha só, pessoal, é a movimentação do esporte. E nós temos ali, como da elite do futebol representando a cidade, do Curuí, está o independente e, é claro, amanhã, nessa grande decisão. Vamos lá, vamos juntos? Estamos juntos no estádio amanhã, se Deus quiser. Vamos subir galo, né? Vamos subir galo. Hashtag aí, hashtag aí. Vamos subir galo. Olha só, nós temos o quê aí? Nós temos um jogador? É isso mesmo, Nório? É isso aí. Quem é que está aí, por favor? Mande para a gente aí. É o jogador, é o jogador que é surpresa, por isso que eu ia falar. Ah, não. Vai falar agora? A gente vai falar agora? Você que sabe aí, né? O nosso... Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, então. Já mande lá. Esse jogador, eu fui lá agora há pouco, lá, Oswaldo. Antes que o presidente estava aqui, antes dele chegar, eu estava lá realmente ali dando uma passada, porque eu faço isso diariamente, né, com os amigos, né, que dão as fontes para a gente, e aí o presidente estava aqui agora há pouco e não estava sabendo. Então, eu cheguei lá no departamento médico, nós temos uma baixa, né, que é o Raílson, que não jogou o primeiro jogo lá em Paraupebas contra o Carajás, devido a uma lesão grau 2, que é uma das pioras que tem, né, que dura em torno de um mês, né, 30 dias a 40 dias. Então, eu estava vetado pelo departamento médico. Então, você vê como a tecnologia e o profissionalismo é muito importante hoje na vida de qualquer um cidadão, como também as equipes de futebol. E aí, ele mesmo vai falar se ele joga ou não joga amanhã, né, contra o Carajás. Olha, vamos embora então. Boa. Cadê? É, eu tive uma pequena lesão, né, onde deixou de fora do primeiro jogo, mas trabalhei forte para isso, eu me recuperei o máximo, viajei com a equipe, né, fizemos um bom primeiro jogo lá. Agora, a expectativa dentro de casa é muito boa, nós estamos trabalhando forte, estamos conscientes de que vai ser um jogo difícil, né, o jogo mais importante do ano por independente. E é isso, a gente está trabalhando, né, corrigindo alguns erros, para que a gente possa chegar aqui sábado e fazer um excelente jogo e, se Deus quiser, sair com acesso. Muito bem, está aí, garantido pelo departamento médico, cabe ao técnico agora escalado para jogar, né? Ah, titular, o Raílson, sem dúvida, titular, não tem mais nem o que contestar. Nem mais nem menos. Isso é muita felicidade para o elenco, como também para o técnico, né, que vai ganhar. Pode ter esse jogador à disposição para que possa, porque o Raílson é um grande jogador. Ele que faz a articulação ali no meio-campo, ele faz realmente ali aquela movimentação de criar e deixar os companheiros, né, em condições plenas de finalização, né? Então, esse é o último texto que o treinador sempre fala, esse que acabou que é o responsável para fazer. Faz a ligação com esse último texto. Exatamente. Então, está aí, ó. Boa. Boa notícia para o independente, mais uma grande aquisição aí depois do departamento médico, naturalmente, a retorno do Raílson é positivo. Trabalho maravilhoso da equipe, viu? Muito bem, já um tempo passando, mas nós temos ainda para falar do campeonato brasileiro, nós temos Copa do Brasil, decisão. É isso, Copa do Brasil, decisão? Domingo, domingo. Ah, não, mano, vamos lá que hoje também tem jogo, é hoje que tem jogo do... Não, amanhã, amanhã, no mesmo horário do jogo do independente, tem o jogo do meu Botafogo, mano. É, tem o mesmo horário, exatamente. Vamos lá, tabela, que é para a galera ficar realmente mais atualizada, vou até aqui para acompanhar por aqui pelo meu celular, exatamente a tabela do Brasileirão, os jogos que acontece também amanhã, como você falou, no mesmo horário aí do jogo do independente. Mas não tem problema, não. Pode ficar ligado, por isso que eu falei, leva o rádio, fica ligado na Rádio Floresta, que a gente vai trazer também, levar todas as informações aí diante dos resultados que estarão acontecendo nesse mesmo horário do jogo. Então tem amanhã. Sete da noite, quer dizer, nem é do mesmo horário, Oswaldo. Sete da noite, Internacional e Fluminense. Esse jogo do Fluminense, só fazer um pequeno comentário rápido, o Internacional que vive uma sequência boa de 12 jogos sem perder. E o Fluminense, que tem nove jogadores fora, os medalhões todos fora, ele vai utilizar o Mano Menezes, vai utilizar um lateral direito como centroavante, para a gente ter uma ideia. Um zagueiro, né? Claro. Lateral direito é zagueiro, né? Um zagueiro, um zagueiro. Como centroavante, porque não tem opção. Eita. E vai para o Beira Rio, todo quebrado, meu amigo, amanhã. Palmeiras e Grêmio, jogo importante para o Botafogo também, nove e meia da noite. Palmeiras aí buscando essa proximidade aí do Botafogo e com isso diminuir para três pontos, né? Vitória e Corinthians também jogam amanhã às quatro e meia da tarde. Aí sim, meu, Corinthians joga no mesmo horário. E também no Newton Santos aí, Botafogo e Cuiabá. Botafogo joga primeiro. Sim, venceu o Cuiabá lá no Newton Santos, já vai a nove pontos no Palmeiras. Nove pontos de diferença. E torcer para que haja um empate entre Palmeiras e o Grêmio. É, o Grêmio está buscando a classificação para a zona de Libertadores, né? É, estou torcendo pelo Grêmio faz tempo, faz tempo que eu sou o gremista. Desde pequchito, como diz o outro. Desde pequenininho. Tá certo. Cruzeiro e Criciúma também jogam amanhã às 19h, além também do Castelão, Fortaleza e Vasco. Atletico Goianense recebe também o Red Bull Bragantino e Juventude Bahia. Já também no Morumbis, amanhã também, 9h da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. E domingo no Maracanã, né? Copa do Brasil, o jogo de volta, Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo. Você na era, na RMA. Decisão, né? Decisão. Decisão, decisão. Copa do Brasil. Será que o Atlético tira essa vantagem de dois gols? Dois gols? Lá em Minas? Tem todas as condições. O Atlético não está à toa no final, não está à toa. E o Atlético não está jogando só essa competição, ele vai disputar com quem? Com o Botafogo. Com o Botafogo. Semana que vem. Não tem. O Atlético está em duas competições, disputando duas competições fortíssimas. Mas por quê? Porque é um time qualquer? Não. Porque é um ótimo time. Que ele ganhe do Flamengo e perca para o Botafogo. É só isso que eu quero. É isso, né? Tem um tempo aí, que é depois da data FIFA, né? Que vai acontecer esse jogo aí. Vai ser a finalzinha do mês de novembro, né? Isso. 30 de novembro. Exatamente. Mas vamos lá. Aqui o Honório, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um ponto que fica aqui desse lado, né? O pessoal que está aqui acompanhando. Olha, eu tenho um ponto aqui e o Honório fica ali falando no meu ouvido, dizendo o tempo, falando que tem matéria para colocar, o tempo, matéria e tal. E ele é flamenguista. Portanto, quando ele diz assim, não, para esse negócio do Flamengo, não, não vai perder de jeito nenhum. É, a gente fica aqui brincando, mas é um flamenguista lá, um corintiano aqui, um botafoguense cá. Então é mais ou menos isso a nossa equipe aqui, nesse momento, aqui do nosso TJ Regional. Tem um vídeo de um garoto aí, Honório, em relação, por exemplo, que ele está na arquibancada e o torcedor do Botafogo vive um momento muito importante de alegria. Olha só essa criança aí para você, Osvaldo. Vamos lá, então. Uma homenagem, Osvaldo. Vamos lá, então. Bota a boca, moleque. Legal, vendeu de pique-chita, né? Não, não é isso. É a grande identidade daquilo que nós havíamos perdido. O Botafogo sempre teve uma grande torcida, tu sabe disso. Como eu sempre repito aqui, o Botafogo, se a seleção brasileira tem cinco títulos mundiais, né? Três deles foi graças à base do Botafogo, né? Botafogo e Santos, né? Foram os três primeiros campeonatos na base ali do Botafogo e do Santos. Então, sempre foi glorioso. Tem cento e mais de cem anos de tradição o Botafogo. E quando você vê uma criança como essa, torcendo pelo time que a gente gosta, né? Que é o Botafogo, pô. Nós estamos aí no jejum de título há quanto tempo? Desde 95. É um tempão, faz um tempão. Desde 95, um jejum de título. E agora com esse investimento, né? Que nós temos aí do Dex. Com duas competições, né? E por três competições, porque três anos já que o Botafogo vem tentando. Agora está aí. O esforço que ele fez no ano passado, classificou ele para a Sul-Americana, classificou ele para Libertadores. E pode ir para o Mundial também. E aí, olha, ele pode ter o título agora da Libertadores, de repente. E pode ir para o Mundial de Clube. E pode ir para o Mundial de Clube. Então, foi o quê? É um trabalho paulatino, que aos poucos... E aí, quando você vê um torcedor do Botafogo, pequeno desse jeito aí... Pois é, legal. É o futuro do Botafogo, né? É o futuro, exatamente. Olha aí, olha só. Legal, legal. É uma coisa boa, é isso, pessoal. É alegria. O brasileiro gosta de futebol, né? E vestir essa camisa com essa estrela solitária é uma coisa maravilhosa. Pô, legal, maravilhoso. É espetacular. Eu ia falar do Paysandu, mas vou deixar para falar segunda-feira, porque o Paysandu se joga segunda-feira, para a gente correr um pouco mais em relação à questão das matérias. Mas eu vou te falar uma coisa. 98,9% do Paysandu, no caso, tem chance já de subir. Já de subir. Joga segunda-feira contra o Brusque, já está... Subir não, ele vai permanecer, né? Não, é permanecer, desculpa, exatamente. Mas há 20 anos que Remy Paysandu não se encontra na Série B. Pela Série B, então pode se encontrar agora. Eita, coisa boa. Aí segunda-feira a gente vem falar do Paysandu. Muito bem, então tá aí. Vamos lá, vamos seguir então? Falar do Paysandu. Acharam a cabeça do porco e o dono do porco. Acharam a cabeça e o dono do porco. Acharam. Ih, rapaz, olha só. Menos mal para o meu Corinthians, né? Que não vai ter que pagar, né? Por exemplo, por perda de campos, né? Porque o time, além de ser multado, perde, no caso, a oportunidade de mandar seus jogos no seu próprio estádio, se caso não encontrasse, né? O dono da cabeça do porco. O dono da cabeça do porco. Ele tá aí. Mas encontraram. Tá aí? Tá aí. Entrevista com ele aí. Então quem é o dono da cabeça do porco que jogaram no jogo lá? Então, no primeiro momento, eu peguei e levei a cabeça de porco só para querer tirar uma foto ali no estacionamento. Mais nada. Por conta do quê? De uma brincadeira tal que eu acho que o futebol raiz ainda vive. Eu só quis fazer isso, a brincadeira, na onde do... Momento algum eu quis confrontar alguém. Isso é a verdade. Você pegou a cabeça no estádio? Não. Momento algum eu joguei a cabeça para dentro do estádio. Por que você pegou a cabeça de porco? Então, eu tinha bebida, onde que eu arremessei essa cabeça de porco, lá para o setor sul. Momento algum eu não tinha nada combinado com ninguém, não. E como é que você foi no Mercadão? Conta a história para a gente. Então, eu fui no Mercadão. O que que aconteceu? Brincando no WhatsApp ali, nós trocando ideia, aonde que nós vemos um monte de faixas ser estendidas aí por brincadeira, sem mundial, sem... Entendeu? Só que aí nós falamos, pô, essa brincadeira já está velha demais, tá ligado? Isso não tem mais o quê... Aonde que nós pensamos, vamos lá para a frente da arena, lá dentro do estacionamento, pega a cabeça e tira umas fotos. Nisso eu falei, mano, eu posso ver lá no Mercadão da Lapa se tem a cabeça de porco. Aonde que eu comprei a cabeça de porco, eu paguei a cabeça de porco, tá? Como é que o pedaço do animal entrou dentro do estádio? Isso daí foi quando eu estava bêbado ali, que eu arremessei lá pelo canto do estádio, lá do setor sul, lá, mas eu achei que alguém ia achar, tal, ia jogar fora. Momento algum foi, entendeu? Ou alguém ia achar, ia tirar foto, entendeu? Alguma coisa... Quando a cabeça foi arremessada você estava onde? Hã? Quando a cabeça foi arremessada você estava onde? Você viu quem jogou? No gramado? No gramado não sei não, disso daí eu não sei de nada. Você não acha que essa provocação pode abrir precedentes para outras brigas, outras provocações e até mortes, como a gente tem visto? Não, a provocação é sadia. Eu não peguei uma barra de ferro, não peguei nada para agredir ninguém, não dei um soco em ninguém. Eu acho assim, o futebol tem que parar com isso, o futebol raiz tem que viver, entendeu? Nas épocas de 90 todo mundo ia para o jogo junto, um brincava com o outro, zoava o outro, entendeu? E hoje em dia chegou numa proporção assim que estão acabando com o futebol com isso, entendeu? É, estão acabando com um comportamento assim, ainda bem que encontraram o dono da cabeça, só que diz ele que não jogou a cabeça, ele comprou a cabeça, tiraram a foto, ele jogou num canto lá, alguém pegou e... Jogou, né? Pelo menos ele diz, não foi eu que joguei. Tá ligado, né? Tá ligado, meu irmão, tá ligado. É, é bom que... Da gíria paulista. É, mas é crime, né? Ele não pode, é... É crime, ele não corre o estatuto, lá tá pegando pesado com ele agora, a polícia abriu o inquérito, vai ter que responder, caso condenado vai ter aí que pagar multa, se pagar multa também tem até cadeia, né? Pode ser revertido e tal, se ele for primário, porque se não for também tá rodado, né? Porque a gente pode analisar por outro lado, ele pode não ter cometido o crime diretamente, mas ele pode incentivar a outras pessoas a interpretar de forma diferente, né? É verdade. Tá provocando uma rival que... É, e também tem as câmeras do lado de fora, agora o pessoal vai procurar com as câmeras também, pra ver o procedimento dele. Mas é isso, Jorge, por hoje é isso? Vamos já, só dois vídeos importantes aqui. Então vamos lá, mando lá que nós temos só pra estourar. O VAR é pra quê? Pra cometer... Erros. Pra justiça, justiça, pra corrigir. Pra mim só tá errando agora. É, ele tá envolvido. Eu tô só... Um lance, um lance muito... Eu tô meio de bronca com o VARB. Polêmico, né? Europa, um árbitro de futebol, ele aplicou o cartão vermelho no goleiro por ter, no caso, defendido a bola fora da área e realmente, pela regra, é cartão vermelho. Mas olha só o que aconteceu. Ah, e de lá? Vamos lá. Só que ele imaginou ali que tivesse... Que ele tivesse colocado a mão? Com a mão. Pá, cartão vermelho. Mas ele não pode tocar? Com a mão fora da área, não. É realmente a expulsão, é vermelho. Então o VAR chamou, aí tá. Entra aí a situação do VAR. Vamos ver a justiça agora, como é que realmente acontece. É importante isso, né? Aí sim, eu digo que a interferência do VAR é pra isso, né? Pra cometer exatamente essa justiça. Olha, na hora do rebote, olha onde pega a bola, Osvaldo. Não pega na mão dele. Olha, não pega na mão. Ah, pega na... Na costa, ele foi... Nas costelas, vamos dizer assim, né? Se não tivesse o VAR, ele ia ser expulso... Injustamente, né? Injustamente, porque não pegou na mão. Aí vai lá... Aí ele anula o cartão, né? Anula o cartão. Tá certo, o VAR veio... É pra corrigir, né? Corrigir. Gol com a mão, como aquela do Maradona, por exemplo, né? Não tinha o VAR, né? É, não tinha o VAR. É pra isso, né? Agora o que eu vejo no VAR é... Peraí, mano, que eu tenho um negócio aqui mil e metro. Parece que tem um cabelo do cara que... Peraí que eu tô ouvindo aqui o cabelo... Mano, aí tu não dá. Aí ia acabar com o futebol. O cara passa lá dez minutos avaliando-se. Olha, vamos avaliar porque ele tá com o cabelo aqui fora do negócio aqui. Ele tá com o cabelozinho aqui na frente. A gente tem que anular o gol. Aí vai o juiz lá, anula o gol por causa do cabelo. Pois é, é verdade. E o outro vídeo, Oswaldo, eu vou te fazer uma pergunta rapidinho aqui. Em relação... Você já teve oportunidade, alguma oportunidade que não deu aí pra você ter que fazer, né? Concluir e tal e não conseguir realmente... É, acontece. Mas olha o vídeo dessa criança que ele teve uma oportunidade de entrar em campo com os atletas e ele viu algo interessante dentro de campo. Olha o que ele fez. Agora eu vi. Agora. Ele começou o jogo e fez gol. Fez gol. Aí olha a torcida no campo. Fez gol. Não acredito nisso. É na hora da cerimônia lá, né? Por exemplo, os vizinhos. Mano. Olha a galera vibrando. Vai pra súmula. Vai pra súmula. Vai pra súmula. É gol. É gol. Né, mano? Então, a reflexão que fica em cima desse vídeo é não percar a oportunidade. Não perca a oportunidade. O cara fez o nome dele pro resto da vida. Vai ficar velho e alguém vai sempre contar essa história de que ele aproveitou a oportunidade. Exatamente. Tá certo. Uma boa semana, né? Pra você e rodo pra todos os nossos amigos. E que as oportunidades... Amanhã vamos torcer pro nosso galo. Vamos lá. Vamos lá de galo elétrico. Que as oportunidades sejam presentes pra gente aproveitar as oportunidades. Pra todos nós. Pessoal, um abraço a vocês. Bom final de semana. Felicidade pro galo, se Deus quiser, esse final de semana. E voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com boas notícias. Um abraço e até lá. E voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com boas notícias.